Música Fala um pouquinho com o pessoal, fala Fala com o pessoal, fala Música 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 Estou refrigerando mesmo Aldecão Cavaleno 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 Palrego Salve Palrego Salve Valeu Música Parou! Não tem ninguém que entre? Pronto, aperta a cantona, aperta a cantona! Parou, parou, parou! Tem que ser! Márcio, vomita a cantona, aperta a cantona, aperta a cantona, aperta a cantona! Descobro! Essa é a mulher da cantona Ela volta vai dizer Pronto, perta a cantona, perta a cantona, perta a cantona, perta a cantona! Parou, 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 Paulo, ninguém calçou, ele caiu, viu? Tira o litro, tira o litro, ninguém caiu também, a lanterna vermelha continuou aí, tira o capimilo, bebezão, virou a galinha, valeu, mostra aí pro povo o bebê, mostra pro povo o bebê!